O som da miúda é sair no quadro de honra O som de um dance é ajudar a mãe em esportes na favela O som da modelo é ter a altura certa e um corpo bonito O som do prisioneiro é ser um homem livre mesmo sendo um assassino O som do professor é ensinar bem sem nenhum rigor O som do camponês é ter o Vick e na sua lavra tudo tá bem O som do produtor é dar o seu beat a maior compositor O som do fã é ser maior adepto do seu clube Mesmo com barreiras não há nada que o mude E eu luto, eu venço, luto pra alcançar o meu sonho Venço os obstáculos pra alcançar o meu sonho E eu luto, eu venço, eu luto, eu venço, luto pra alcançar o meu sonho O som da mãe é de fazer O seu filho homem grande se não acontecer ela vai lutar pra sempre Acredita mano, o som da zungueira é de vender no mercado sem problemas E o som do jornalista é ter um bom programa, trabalhar na regra E o som do polícia é deixar de corromper nas estradas E o som da prostituta é voltar pra igreja ser mulher da vida E o som do alcoólico é lutar e vencer pra deixar do seu vício E o som do alcoólico é lutar e vencer pra deixar do seu vício Luto pra alcançar o meu sonho Venço os obstáculos pra alcançar o meu sonho E eu luto, eu venço, eu luto, eu venço, luto pra alcançar o meu sonho Yeah, we all got dreams But if you don't go after them They're just dreams Mauro Zarate You killing them niggas Dream big productions Ataque Furioso Yeah, uh